Ora comigo, se sim diz pai, eu reconheço, reconheço o teu poder, eu reconheço que tu és o maior, mais forte, teu exército é maior do que o exército que tenta me parar, senhor, a tua mão é mais poderosa do que a mão do inimigo que tenta me parar, e é por isso que eu te louvo. Eu sei meu pai que o senhor é mais forte do que qualquer ansiedade, depressão, sofrimento, solidão, abandono, separação, divórcio, o senhor é muito maior do que tudo isso, o senhor é maior do que qualquer problema financeiro, o senhor é maior do que todas essas coisas, o senhor é maior, a tua paz é sério, o entendimento do homem. Eu sei porque o senhor é maior, porque a tua presença pai é maior, porque o teu abraço é o abraço mais forte, e é isso que eu desejo e eu quero todos os dias da minha vida. Que o senhor seja maior do que o senhor, que o senhor seja maior do que o problema, que o senhor seja maior do que qualquer tristeza, sofrimento, seja pai o meu grande Deus. Eu declaro em nome do senhor Jesus, que assim o meu Deus já fez, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém e amém. Oh, aleluia.